E agora é hora de falar do Campeonato Paulista com o Lucas Pereira. Lucas, muito bom dia pra você. O Corinthians foi eliminado, como foi? É isso, bom dia Mariana, Edu, bom dia a todos. Olha, torcedores estão até revoltados, muitos chateados, muitos achando que foi um vexame realmente do timão dentro da Arena de Itaquera, lotada, perdendo pro Ituano. A verdade é que o Corinthians não conseguiu vencer o Ituano no tempo normal, pelas quartas de final, e acabou sendo eliminado nos pênaltis e está fora da competição. Bom, quem conta essa história pra gente é a repórter Janice de Castro. A zebra passeou aqui na casa do Corinthians e o improvável aconteceu. O Ituano, que passou o campeonato inteiro lutando contra o rebaixamento, eliminou nos pênaltis o favorito Corinthians, que estava invicto diante da torcida. No tempo normal, 1x1, o Ituano abriu o placar com um belo gol de Rai Ramos. O Corinthians empatou os 34 minutos com Paulinho de cabeça. O empate levou a decisão para as penalidades. Do lado do Corinthians, ídolos da torcida desperdiçaram as cobranças. Fábio Santos, Fagner e Gil. Placar dos pênaltis, 7x6 para o Ituano. Na semifinal, o time de Itu vai encarar o atual campeão paulista, o Palmeiras. O jogo único vai ser na casa do adversário, que tem a melhor campanha do campeonato. E vamos ao vivo para o estádio, exatamente do Palmeiras, que será o palco do jogo de hoje entre São Paulo e Água Santa, que vai definir o último classificado para as quartas de final. Quem está lá é o repórter Bruno Piscinato. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Oi, Lucas. Bom dia para você e para todo mundo ligado no Fala Brasil. Esse estádio passa a ser muito importante para o campeonato paulista. Como a Janice disse, o Ituano vai jogar aqui contra o Palmeiras. Palmeiras que venceu aqui mesmo o São Bernardo por 1x0. Gol de Rony. Essa vitória mantém o Palmeiras em Vico. Palmeiras classificado, o melhor time da competição. Então, Palmeiras e Ituano. Uma semifinal já está definida e vai ser aqui no Allianz Parque. Segunda semifinal vai ser definida hoje. São Paulo enfrenta o Água Santa, time de Diadema, aqui no estádio do Palmeiras. Isso porque o Morumbi, estádio do São Paulo, está tendo shows da banda Coldplay, está impossibilitado. São Paulo já treinou aqui, inclusive, para se adaptar com a grama sintética, mas isso causou muita polêmica. Torcedores do São Paulo não gostaram do jogo disso aqui. Torcedores do Palmeiras também não. Mas fato é, quem ganhar de São Paulo e Água Santa vai enfrentar o Red Bull Bragantino, time de Bragança Paulista. Venceu ontem o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0, dois gols de Bruninho, jovem de 19 anos, que completa 20 anos amanhã, se deu dois presentes. Agora, Lucas, para terminar, vou mostrar aqui a apreensão dos organizadores com relação a esse jogo do São Paulo no estádio do Palmeiras. A gente está na rua Turiaçu, antiga Turiaçu, a rua Palestra Itália agora. Aqui é Reduto Palmeirense, sede das torcidas organizadas. E olha só, os tapumes já estão colocados ali para evitar qualquer confusão quando a torcida são paulina for entrar no estádio. A gente também espera que nada aconteça, que a festa fique somente dentro do campo, nesse campeonato tão importante que é o Paulistão. Lucas Pereira.